Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 60 a mais, cartões de crédito do Brasil. Já vimos o vídeo dos 20 a mais, dos 40 a mais, chegou a hora dos 60 a mais. Pois é, se você não viu o vídeo 1, o vídeo 2, chegou a hora do vídeo 3, para você degustar tudo de graça. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, meus amigos, nós fizemos aí no mês de março o lançamento oficial dos 101 cartões de crédito top mais do Brasil. Pois é, se você não viu o top 20, esse daqui é o vídeo. O top 40, esse aqui é o vídeo. E agora o top 60, você acompanha comigo aqui agora. Em 41º lugar fica por conta do Caixa Mastercard Black. Acúmulo de pontos 2,1 pontos a cada dólar gasto. Os pontos expiram em 3 anos. Salavip Lounge Key, 2 acessos por ano e Salavip Mastercard Black limitado. Em 42º lugar fica por conta do Itaú Personal IT Mastercard Black com pontos. Acúmulo de pontos, 2 pontos nacional e 3 pontos internacional. Pontos que nunca expiram. Salavip Lounge Key, 2 acessos por ano junto ao Lounge Key, acesso limitado ao Mastercard Black. Você isenta anuidade por gastos mensais. Você também isenta através do Personal IT Minhas Vantagens, tá certo? Em 43º lugar, Itaú Personal IT Visa Infinity. Anuidade R$ 967,00. Acúmulo de pontos, 2 pontos nacional. 3 pontos internacional. Pontos que nunca expiram. Salavip Dragon Pass, 2 acessos por ano. 6 cartões adicionais. Anuidade grátis com 10 mil de gasto mensal ou 50 mil investido. E também no Personal IT Minhas Vantagens. 44º lugar fica por conta do Santander Unique Visa Infinity. 2 pontos por dólar gasto nacional e internacional. Pontos expiram em 3 anos. Salavip Dragon Pass, 2 acessos por ano. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 7 mil. Ou R$ 30 mil investido no Santander. 5 cartões adicionais grátis. 45º lugar, Caixa Visa Infinity. 2,1 pontos a cada dólar gasto. Anuidade R$ 921,00. Pontos expiram em 3 anos. Salavip Dragon Pass, 2 acessos por ano. 46º lugar, Santander Decolar Visa Infinity. Anuidade R$ 1.150,00. Pontuação, 2,5 pontos a 3,5 pontos por dólar. Pontos vão direto para o passaporte decolar. Nunca expiram os pontos. Salavip Dragon Pass, 2 acessos por ano. 3,5 pontos por dólar gasto em compras no exterior. Ou na Decolar. O status global no passaporte da Decolar. 47º lugar, fica por conta do Banrisul Mastercard Black. Anuidade R$ 780,00. Acúmulo de pontos, 2,2 pontos por dólar gasto. Os pontos expiram em 2 anos. Salavip Lounge Key, 1 acesso por ano. Mastercard Black ilimitado. Anuidade grátis a partir de R$ 8 mil de gastos mensais. 3 cartões adicionais grátis. 48º lugar, fica por conta do Banrisul Visa Infinity. Anuidade R$ 960,00. A pontuação do cartão, 2,2 pontos a cada dólar gasto. Pontos expiram em 2 anos. Salavip Dragon Pass, 1 acesso por ano. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 8 mil por mês. 3 cartões adicionais grátis. Então fica por conta de um acesso no Lounge Key pelo Mastercard Black e um acesso para o Dragon Pass. O Banrisul Black Infinity tem o programa também agora de acelerador dos pontos, podendo chegar a 5 pontos a cada dólar gasto no exterior. Então mais informações no site do Banrisul. 49º lugar, Santander Unique Mastercard Black. Anuidade R$ 996,00. Acúmulo de pontos, 2 pontos por dólar gasto. Pontos expiram em 3 anos. Salavip Mastercard Black. Não tem nenhum acesso ao Lounge Key. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 7 mil ou R$ 30 mil investido no Santander. 5 cartões adicionais grátis. Na posição 50 aparece aí o Cicobi Mastercard Black. Anuidade R$ 750. Acúmulo de pontos, 2,2 pontos por dólar gasto. Expiram em 2 anos. Salavip Mastercard Black. Seguro do cartão Black grátis. Não tem nenhum acesso ao Lounge Key. Na posição 51 fica por conta do Itaú Pão de Açúcar Mastercard Black. Anuidade R$ 650,00. Acúmulo de pontos, 2 pontos em compras no dia a dia. 5 pontos dentro das lojas do Pão de Açúcar. Validade expirou em 2 anos. Salavip Mastercard Black. 20% de desconto em produtos da marca e anunciados dentro da loja. R$ 30,00 de cashback a cada mil pontos trocados. Na posição 52 fica por conta do Santander Gol, Smiles, Visa Platinum. Anuidade R$ 549,00. Acúmulo de pontos, 2,3 a 3,3 milhas por dólar. 3,5 milhas por dólar gasto para clientes do clube ou diamante. Milhas vão direto para Smiles. Pontos expiram em 3 anos. Salavip da Gol Premium Lounge. Com convidado, 3,3 milhas por dólar gasto. Passagens Gol. Primeira bagagem grátis em voos da Gol. Prioridade no check-in, embarque Gol. Na posição 53 fica por conta do Smiles Platinum, no caso do Banco do Brasil. Anuidade R$ 5,76,00. Um pouquinho mais cara aqui do Santander. A pontuação é a mesma. Os benefícios são os mesmos. O que eu passei para vocês referente ao Santander. Na posição 54, anuidade fica por conta de R$ 692,00 para o Bradesco Gol, Smiles, Visa Platinum. Os benefícios são os mesmos que eu passei, no caso, para o Santander e também do Banco do Brasil. Na posição 55, fica por conta do Itaú Visa Platinum. Anuidade R$ 616,00. Acúmulo de pontos 2,2 a 2,6 pontos por dólar gasto. 3,3 pontos por dólar gasto para o Clube Tudo Azul até 31 de março de 2023, podendo ser prorrogado. Pontos vão direto ao Tudo Azul. Expiram em 3 anos. Salavip Azul em Campinas, BRB Coork em Congonhas, voando com a companhia. 2,6 pontos por dólar gasto em compras na Azul. Anuidade grátis para gasto a partir de R$ 4.000,00. Status Azul, Safira, 10% de desconto voando com a Azul e também comprando pontos na Azul. Ainda continua a promoção, você gastando R$ 4.000,00 em 3 meses consecutivos. Usando o cartão após o desbloqueio, você pode ganhar 12 mil pontos bônus nesta campanha da Azul. Na posição 56, fica por conta do Itaú Azul Mastercard Platinum, anuidade R$ 616,00 e todos os demais benefícios iguais, o que eu passei agora com o Azul Visa Platinum. Na posição 57, fica por conta do BRB Visa Platinum, anuidade 360, acúmulo de pontos 1.5 pontos a cada dólar gasto, expiram em 2 anos. Salavip BRB, VIP Club, 4 acessos domésticos por ano. BRB Coork, Congonhas e Rio de Janeiro, 4 acessos por ano também. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 5.340,00 por mês. Na posição 58, fica por conta do BRB Mastercard Platinum, anuidade 360, acúmulo de pontos 1.5 pontos por dólar gasto. Pontos expiram em 2 anos. Salavip BRB, VIP Club, 4 acessos. Coork e também em Congonhas e Rio de Janeiro, 4 acessos. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 5.340,00. Na posição 59, fica por conta do Safra Visa Infinity, anuidade 1.200, acúmulo de pontos 1 a 3 pontos por dólar gasto. Os pontos do cartão Safra Visa Infinity nunca expiram. Salavip Safra Grátis é com um convidado grátis lá em Guarulhos Terminal 3. 2 pontos a cada dólar gasto para compras acima de R$ 8.000,00. 3 pontos a cada dólar gasto no exterior, neste caso você teria 1, 2 e 3 pontos usando o cartão Visa Infinity do Safra. E na posição 60, fica por conta do Visa Infinity Mercantil, anuidade do titular R$ 900,00, anuidade do adicional R$ 450,00, acúmulo de pontos 2.5 pontos por dólar gasto, pontos expiram em 24 meses, contratação apenas nas agências do banco mercantil. Portanto, está aí para vocês os 60 cartões mais bem colocados neste momento. Já falamos dos 20, dos 40 e dos 60. O próximo é até os 80 e, por último, até os 101. No próximo vídeo, você vai ver a posição dos 61 em diante, no nosso ranking dos 101 melhores cartões de 2023, aqui no canal Cartões de Crédito da Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço, então! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!